Soltaram o zumbi do Breaking Heavy, sal sal rapaziadinho aqui quem fala é o Magal E galera no vídeo de hoje mano eu tô aqui no Breaking Heavy rapaziadinha Pra falar pra vocês sobre o zumbi aqui do Breaking Heavy né Porque pra quem não sabe rapaziadinha aqui no Breaking Heavy já tem zumbis E mano se vocês querem entender melhor assista o vídeo até o final Porque vai tá super bem explicadinho, tudo bonitinho tá bom E também galerinha no meio e no final do vídeo eu vou comentar uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 Robux né Então vale muito a pena vocês assistirem até o final pra concorrer a esses 400 Robux E também galerinha pra vocês saberem mais sobre o zumbi aqui do Breaking Heavy né Porque como vocês sabem ou aqui não, não sei O zumbi do Breaking Heavy está ficando solto em um certo horário Então eu vou explicar tudo bonitinho pra vocês tá Então assistam até o final, belezinha? Mas antes da gente começar o vídeo eu vou desafiá-las a fazer o desafio dos 5 segundinhos Que é o que? Vocês terão que deixar seu super likezão, compartilhar o vídeo pra um amigo seu Se você for não no canal vocês terão que se inscrever e ativar o sininho em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo rapaziadinha Então se você conseguiu, deixa aí nos comentários Eu consegui E rapaziadinha, se vocês querem participar dos sorteios mensais Se tornem um membro do canal, vale muito a pena Porque são sorteios de 400 a mil Robux todo mês Além disso vocês ganham conteúdos exclusivos do canal E pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é arroba, mangalzimpsontem Então já corre lá, já me segue Porque sempre que tiver sorteio vocês vão conseguir participar Então já corre e segue, belezinha rapaziadinha? Mas enfim Antes da gente começar o vídeo eu vou mudar essa plaga aqui Que mano, só tem hashtag, tem um cavaleão ali no começo Uma cobra, não sei o que é aquilo Mas enfim, eu vou colocar Inscreva-se Inscreva-se No canal Magal 3 Pronto Beleza? Agora a gente muda pra cor merda Que vai ficar uma coisa muito linda Olha isso rapaziada Parece da loud Eu vou mudando os outros ali Enquanto a gente vai conversando, né? Mas enfim rapaziada Como vocês sabem Teve um vídeo que eu fiz Onde o zumbi ali do hospital Ele não estava mais naquela cápsula Ah Magal, mas como assim ele não estava mais naquela cápsula? Isso mesmo rapaziadinha Ele simplesmente sumiu daquela cápsula Eu não sei o que aconteceu com ele Eu não sei se ele foi passear Tomar um ar Ou coisa do tipo Eu só sei que ele desapareceu dali Ou seja O evento de zumbis aqui do Breaking Heavy Está cada vez mais próximo de acontecer Tem gente dizendo que não vai acontecer Tem gente dizendo que vai acontecer Isso a gente só vai descobrir no dia 31 de outubro 31 desse mês no caso Que é o Halloween, tá? Na chegada do Halloween Provavelmente vai Ih, eu achei que eu tinha travado ali Mas enfim Na chegada do Halloween Provavelmente vai ter alguma coisa Muito, mas muito sinistra E da hora, né? Da hora, legal Porque, mano Provavelmente vai ter alguma coisa com zumbi Com monstro Sei lá o que vai ter Mas vai ter alguma coisa da hora Deixem aí nos comentários O que vocês acham que vai ter No dia do Halloween, rapaziada Se vocês acham que vai ter Algo muito Mas muito top Ou se vai ser algo Meio chato Meio sem graça Não sei Deixem aí nos comentários Que eu vou estar vendo tudinho, tá bom? Tudo bem, galerinha Seguinte Eu vou ali no hospital Ver se o zumbi está lá Provavelmente ele vai estar sim Porque acho que tem um horário específico Para ele sumir E acho que é de madrugada Provavelmente umas 3 da manhã Aqui do Breaking Heavy, né? Porque no vídeo que eu fui Eu tenho que assistir ele de novo Para chegar o horário que ele sumiu, né? Porque eu esqueci já Qual o horário que ele pegou e sumiu Porém eu vou chegar no vídeo depois E ver que horas ele sumiu Mas, ó Provavelmente ele está aqui E realmente está Mas eu quero descobrir Como que ele saiu Desse lugar, rapaziada Simplesmente ele não estava aqui Ele simplesmente desapareceu Mano, acho que ele foi passear Ele falou Ah, mano Tô cansado de ficar deitado o dia todo Vou passear Certeza que ele falou isso E foi realmente passear sim, rapaziada Eu tentei encontrar ele aqui No mapa do Breaking Heavy Porém eu não consegui encontrar o zumbi Eu não sei para onde ele foi O que ele fez Eu só sei que simplesmente ele sumiu Eu não sei se foi um bug da atualização Coisa do tipo Mas eu acho que não foi um bug, rapaziada Mas sim, realmente ele pegou E sumiu ali daquele lugar Mas como isso aconteceu Eu não faço ideia Acho que devem ter ativado alguma coisa Não sei Deixa eu, inclusive Chegar um negócio aqui na agência E na universidade Na casa da universidade lá Na fraternidade, no caso, né? Faz tanto tempo que eu não entro aqui, velho Tá Ó, eu entendi que esses painéis aqui São os filmes Ou seja, tem 10 filmes A gente já descobriu 3 filmes Se eu não me engano E esses painéis aqui Eu não sei o que é Eu vou deixar ativado Porque eu quero ver um negócio Deixa eu me teletransportar Aqui, pode ser aqui Ah não, já tem uma casa aqui Espero que esteja aberta Tá aberta? Não, tá trancada Eu não vou entrar ali Eu vou colocar uma aqui E fica mais fácil, né? Do que ficar invadindo a casa dos outros E tal Mas enfim Vamos esperar carregar Ver se realmente tem um negócio ali Que eu quero checar Beleza Conseguimos entrar Entramos Pulamos aqui Pulamos uma areia Pulamos tudo Aqui Beleza Pra cá Deixa eu ver Fala que tá ligado Acho que não vai tá ligado É, realmente não tá ficando ligado Rapaziada Mas isso daqui Pra quem não sabe É um botão, tá? Assim que esse botão ativa A gente consegue se teletransportar Pra um lugarzinho Que tem aqui, ó Pode ver que é até o chão Vé Apareceu um negócio pra apertar? Vé, eu vi um negócio pra apertar Rapaziada Eu tô doido Mano Eu juro que eu vi um negócio pra apertar, véi Então Fica aqui Não é possível Que eu Tirei o mouse Não é possível, véi Eu vi Eu vi que tinha um lugar pra apertar, véi Mano Onde que é esse lugar? Mano Eu vi Não tô doido Vai, cadê? Mano Simplesmente desapareceu Eu vi que tinha um negócio pra apertar aqui Desapareceu Que doido, rapaziada Que doido Mas esse Tipo, esse local ali dentro Ele tem um computador No computador tá escrito algumas coisas Eu esqueci o que que tá escrito Porém O computador é do agente do FBI, tá? Ou seja Mano Eu ainda acho que vai realmente ter o A invasão de zumbi, sim Porém vai ser de outra forma Não sei se vai ter alienígenas envolvidos nisso Mas o zumbi Acho que provavelmente vai ter Porque Lá no cinema Mostra o agente FBI se tornando um zumbi E não um alienígena, tá, rapaziada? Então Ou seja Pode ser que provavelmente Vai sim ter a invasão de zumbis Mas eu não sei como que vai ser dessa vez Porque muita gente tá dizendo que não vai ter Que é impossível isso acontecer Mas eu não acho que seja impossível, não Deixa aí nos comentários o que vocês acham Se é impossível ou não Pra mim Pra mim E eu, Magal Não é impossível, tá, rapaziada? Eu acho que Pode acontecer sim Mas eu não sei como que vai funcionar e tal Mas enfim Galera, se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo Pra um amigo seu Se você for não no canal Não se esqueçam de se inscrever E ativar o sininho Pra ficar por dentro de todos os vídeos Lembrando que sai 3 vídeos por dia Todos eles de Roblox Ou seja Se você gosta de Roblox Vale muito a pena se inscrever E ativar o sininho Belezinha? Também, galerinha Se vocês querem participar De sorteios mensais Se torne um membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios de 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos exclusivos do canal E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que é Arroba Magalzinhos Eu tenho Então pode ir lá Já me segue Porque sempre que tiver sorteio Vocês vão conseguir participar Então já vão lá E me segue Tá, rapaziadinha? Mas enfim A palavra secreta vai ser Solto Quem comentar solto Vai estar concorrendo a 400 Robux Além disso Eu vou deixar meu super likezão Meu super amei E vou responder todos vocês Belezinha? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo, um cheiro, um abraço É nóis Fui